Não importa o tamanho do prego, o que vale é a martelada É o Neife, nem melhor nem pior O Difa é viciado Era uma vez um menino fracassado Decepcionante com as meninas do seu bairro A fera cresceu, hoje ele tá bigode Sua fama é de rei O fode ela De know Ó Só tá Eu tô depando geral, sou o rio do fode fode Só no empate das tomadas Porque dá choque FRAQUIM! FORÇA TOTAL! DE LADER! O topo do geral, Sou o rindo foge foge, Só não empréstimas tomadas Toquei da gesehen! FOTSO! FOTO! Tchau